Eu entrego a Jesus A impureza do meu ser Quero mais do seu amor Quero viver em paz Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em graça Ouvindo pela fé Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Hoje já é tarde, o sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Eu entrego a Jesus Toda mágoa que houver Pra que eu possa perdoar Meu semelhante Eu entrego a Jesus Preconceitos que formei Quero um novo coração Quero viver feliz Estou crescendo em graça Crescendo em poder Em poder Estou crescendo em graça Movido pela fé Pela fé Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Hoje já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Sentão Música 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 Música